Há um dia antes do feriado de finados, parentes e amigos visitam os túmulos dos cemitérios de Itajaí para limpar e relembrar os bons dias vividos ao lado dos entes queridos. Esta senhora, junto da filha e da neta, visitou o jazigo dos familiares. A quem veio relembrar? E arrumar aqui o túmulo? E arrumar o túmulo da família do meu marido, dos móvores, onde está enterrada a minha filha, que faleceu num desastre com 37 anos, e a sepultura também do meu marido, que morreu no ano de 2003. Qual a sua frequência aqui no cemitério, cuidando? A frequência é regular, sabe? Eu não venho tanto, mas rezo muito pela alma deles. Logo que eu posso, sempre venho aqui, feito ao túmulo. Porque a gente guarda a lembrança da pessoa como foi, como nos fez feliz, como alegrou a nossa vida. Foi aqui que eles foram enterrados e a gente tem aquela visão, né? O cemitério municipal da fazenda estava assim, movimentado. O estacionamento chegou a ser fechado por não ter mais vagas para automóveis. Mas em meio a tanta gente, conversamos com o seu José, que junto de sua esposa, foi visitar a Lápide dos Pais e disse que não vai deixar as histórias da família ficar no esquecimento. Vou lançar um livro dia 26 de novembro, em recordação do nosso passado, a nossa vida, a vida deles, quando me criaram, o pai deles, uma recordação do nosso passado, a nascente de gerações. As flores que embelezam o lugar onde pessoas foram enterradas, significam esperança, amor e votos de uma feliz vida eterna. Mas outros atos compõem um ritual religioso. Limpamos a sepultura, botamos flores e acendemos vela, rezamos, acabamos de rezar o rosário. Limpamos a sepultura, botamos a sepultura, botamos a sepultura, botamos a sepultura.